PAM 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 Não contava com a minha astúcia Salve galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal da PAM E hoje to aqui gravando um vídeo diferentão do normal né Tô gravando com o pessoal aqui no TS Falou aí pessoal Tô aqui com a Dos youtubers, né? Tô com a Lô Que tem canal também Posso deixar o link do canal dela na descrição Do Moeque Doido também tem canal Vou deixar também na descrição E Hoje estamos aqui gravando Hã? Hoje estamos aqui gravando A gente, né? Nós estamos gravando Com a marretinha do Chapolin Corolato Que veio Aí na primeira parte da atualização De abril, né? Que a gente tá abriu isso E no Mercado Negro de GP Uma arma branca aí no Mercado Negro de GP Então vamos lá começar essa linha aqui Todo mundo pronto? Siga meus bons É asma, meu filho, vai se cuidar Ai, ó Comecei morrendo Comecei na atividade Não sei o nome dela, então Oh, meu Deus Vai ser difícil Ficar o cadê bom com esse negócio aqui Sou feito de adamante Você não pode me matar Ah Isso aqui é muito difícil Isso aqui é muito difícil Como que a musiquinha deixa o bolinho? Ah, eu tô muito recalcando Que doideira Ah, olha isso Nossa Ah, mano É muito ruim Não gostei dela Socorro Quero meu GP Meu GP Meu GP de voto Tô brincando O sorriso dos seus fãs É algo que nunca vai ter Uou E aí Quem foi que ganhou? Quem que você vai ganhar? Ah, meu filho Vou dar de like no seu vídeo Aê Se você gostou Deixa aquele like Olha Se tem uma coisa que eu odeio É hello É Respaw Meu Deus Você assistiu o povo Ah Eu assisti o povo aqui de cima E me mataram Deus É muito ruim Por isso Por isso que é bom Uma salinha só com ela Porque daí Tá todo mundo ruim Que vença o menos Pior Oi gente Tô observando vocês Olha Todo mundo morrendo Todo mundo morrendo Sai Sai Ah Lorde Cumpre Seu veado Não posso falar veado No vídeo Meu Deus Ah Cara É muito ruim Não dá Tem que arrumar um jeito De ser menos Pior de jogar com ela Menos pior Olha isso Fora o barulhinho de patinho Né Barulhinho 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 O barulhinho Aí Meu Deus O ruim dela O ruim dela é que ela só vai Ninho Tipo A co-cris Vai Numa resta Olha Ela não Ela só 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 É Nossa parece que eu tô levando Sei lá Aqueles patinho De patinho De tomar banho Sabe É Parece que eu tô tacando na minha cabeça Aí faz o barulhinho Que coisa Não Nem tô olhando Cadê Até o chave Esparte Melhor Que você Misericórdia Juntar em mim Uh Meu Deus Olha isso Só faz barulhinho E não mata Mano Ah Cara Mano Não Tô Inconformada Só faz barulhinho E não mata Só faz barulhinho E não mata Mano Nossa Então gente Se você gostou do vídeo Deixa seu like Gente Muito obrigada Vocês que compareceram aí Que me mataram Tá Eu agradeço de coração Por vocês fazerem isso comigo Muito obrigada E É isso aí Deixa seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Do pessoal que tá aí Um beijo E até a próxima Tchau gente Tchau 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 Tchau